ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Caos, trânsito e muita reclamação marcam o primeiro dia de interdição na avenida de Jauma Batista. As obras são para a implantação de uma nova tubulação no local. A mulher morre atropelada por ônibus depois de salvar a mãe e a irmã na zona norte da capital. 10 mil beneficiários perdem o Bolsa Família em Manaus por problemas no cadastro. Fuzil de guerra encontrado com traficantes na zona oeste. Instituto do Autismo no Amazonas abre campanha de conscientização sobre o autismo. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Boa noite. Uma mulher morreu atropelada por um ônibus na zona norte de Manaus. Ela esperava pelo coletivo com a mãe e a irmã. E antes de morrer ainda conseguiu salvar as duas. Elas moram no Alvorada e foram ao João Paulo II visitar um terreno. Foi por volta das 11 da manhã. Esse ônibus descia a rua Alcides Peixoto no João Paulo II, desgovernado. O motorista teria perdido o controle da direção. Ele bateu no poste de energia elétrica em um ponto de ônibus. Três pessoas aguardavam o coletivo aqui. A Almira, a mãe e a irmã dela. Foi muito rápido, porque eu que estava de frente eu ouvi, eu gritei, o ônibus, eu gritei. Foi muito rápido, ele desceu, pressou ela no poste. Aí eu estava desse lado, a mãe do lado dela, acho que ela empurrou, não sei o que, a mãe caiu por cima de mim e a gente caiu junto. A irmã morreu na hora. Ela estava sentada assim, ela não conseguiu levantar. Quando ela foi, conseguiu levantar e já tinha pressionado ela o ônibus. Aí foi na hora que ele bateu no poste, aí caiu o poste. A mãe deixou o local em desespero. O motorista do ônibus da linha 329 foi levado para a delegacia. O corpo de Tatiana Damião de Oliveira, de 43 anos, ficou embaixo do ônibus. Ela era mãe de dois filhos, técnica de enfermagem e trabalhava no Instituto da Mulher. O corpo de bombeiros isolou a área. A energia elétrica teve de ser desligada. E foi preciso usar um caminhão guincho para retirar o ônibus. E só depois, o corpo da vítima. O trabalho da polícia e do corpo de bombeiros demorou mais de uma hora. O guincho estabilizou a estrutura do porte. O guincho fez a retirada do ônibus, que estava também causando pressão. E nós, bombeiros, tivemos o acesso à vítima e fizemos a nossa parte, que é entregar para o IML, que vai fazer nesse momento o transporte. Não foi o primeiro acidente nessa rua. Uma adolescente de 15 anos já havia sido atropelada. E a tragédia de hoje poderia ter sido muito maior. Porque aí onde está esse acidente, é o horário que as crianças, meio-dia e meia, meio-dia e quarenta, é muita criança dependendo do transporte para ir para a escola. Eles vêm em alta velocidade, os ônibus em péssimas condições. A filha dessa dona de casa é quem foi atropelada em dezembro do ano passado, também por um ônibus. O pessoal fizeram o baixo assinado, foram reivindicar e nada foi feito. Para os moradores da área, o motorista fez a curva na rua em alta velocidade e perdeu o controle da direção na ladeira. A empresa Saí Transportes vai apurar o acidente. A polícia já ouviu o motorista. A polícia ainda não divulgou o nome do motorista e nem o que ele disse no depoimento. Já a empresa de transportes informou, por meio de nota, que tem dado assistência à família da vítima. E na madrugada de hoje, um fuzil de guerra foi encontrado com traficantes na zona leste de Manaus. Dois homens foram presos. E a polícia agora tenta descobrir quem é o fornecedor da arma. A apreensão foi depois que os policiais da ROCAM visualizaram uma foto de um fuzil no aparelho celular de um homem capturado com drogas na terceira etapa do Jorge Teixeira. Por meio da entrevista, eles perceberam que no celular do elemento tinha um celular de um fuzil, uma foto de um fuzil. E aí ele contou que o fuzil estava guardado na casa de um comparsa. A equipe se dirigiu até lá, o comparsa não apresentou nenhuma resistência, entregou o fuzil e os dois foram encaminhados para cá. Vão ser flagranteados agora. O fuzil de guerra AK-47 estava com três pentes e 36 munições intactas. A arma de grosso calibre foi encontrada na casa de Antuniel Pinto. Mas, segundo a polícia, pertencia a Charmilson Cruz de Lima, preso quando vendia drogas no Jorge Teixeira. Com a apreensão do fuzil, a polícia disse que vai continuar com a investigação para tentar descobrir quem é o fornecedor do armamento de guerra para traficantes da Zona Leste de Manaus. Conheço o que vem ocorrendo agora atualmente. É uma arma de calibre poderosíssima, uma arma de guerra, uma AK-47, tem um potencial de lesividade muito alto. Mas a gente já está acompanhando isso aí, a gente vai investigar a fundo a origem do recebimento desse armamento para tentar inibir isso aí. Charmilson vai responder pelo crime de tráfico de drogas. E Antuniel foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e munição. Na tarde desta sexta-feira, a dupla seguiu para uma audiência de custódia no Fórum Enoque Reis, Zona Sul da capital. Dois homens roubaram o carro de uma família na noite desta quinta-feira na Orla da Ponta Negra. Houve perseguição com a polícia e um dos suspeitos morreu no confronto. O veículo foi recuperado. A perseguição teve início na Orla da Ponta Negra. Quando uma dupla armada rendeu e levou o carro de uma família. Um dos bandidos, Janderson da Silva Cleto, acabou preso. No cruzamento da rua Belo Horizonte com a Avenida Brasil, como estava fechado por veículos, eles colidiram na traseira de um veículo. E o motorista tentou fugir para a rua Amazonas, lá na Compensa. O motorista da viatura desembarcou e prontamente ele foi atrás e conseguiu prender o elemento, que estava com o simulago. O comparsa dele, ainda não identificado, morreu após trocar tiros com PMs da 19ª Companhia Interativa Comunitária. Os populares entraram em contato com a viatura da 8ª 5ª e informaram que tinha um elemento em uma casa vítima de tiro agonizando. A viatura da 8ª chegou lá, viu que o elemento ainda estava vivo e prontamente prestou socorro, levando eles para o Joventina Dias. Posturalmente, esse elemento, que tentou a sorte, testou o sistema, ele veio à óbito. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil. A seguir, o Ministério Público Federal pede a construção de escolas em comunidades indígenas do Amazonas. Em Manaus, muita gente perde o benefício do Bolsa Família por problemas no cadastro. Você confere depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto